olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal vales cartuchos nesse vídeo vamos jogar aí top roda roda 2018 tá vamos clicar aqui em jogar agora acabei de baixar o jogo não joguei ainda descobri como é que joga então como eu tô sozinho um jogador só clássico rode a roda e tente acertar o maior número de palavras secretas se errar mais de três vezes o jogo acaba tempo acerte o maior número de letras em três minutos e meio cada letra valida 50 pontos você ganha pontos esses acertando letras consecutivamente seja rápido desafios apenas uma palavra 60 segundos relógio para você acertar tente errar o mínimo possível descobrir o mais rápido que conseguir para ganhar três estrelas vamos aqui no clássico por enquanto a gente consegue nos outros casa dos animais marcas alimentos profissão países subjetos esportes corpo televisão filmes cidades músicas frutas casa marcas que eu escolho aí vamos por países e aí oi tudo bem eu sou seu mascote e eu junto moedas por você e vamos lá não rodar ué e agora foi a dica programa de tv olha tem rapaz a dica a dica a dica a dica a dica a dica o santo parece que tá meio com a voz do a dica a dica o santo parece que não é o santo parece que é o santo o santo parece que não está a dica E aí, ó Nossa, eu apertei sem querer E mesmo assim tem Mi Vamos no O agora Opa Ali eu vi que a segunda palavra Ali é show Então vamos no S Aí, certeza que vai ter o W Domingo show Ah, moleque Aí Meu N Fica no botão responder Atenção, se você responder errado O jogo acaba Beleza Agora eu não sei se responder, tá? Eu não sei se tem que responder todas Vem dentro da semi-cávara Jornal Nacional Segunda e Jornal Nacional A primeira já sei qual é Cota de chate De chateiro Continua rodando Continua ganhando, vai Tá, fácil Fácil a primeira E aí E aí Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Acho que se vier mais um agora, eu perco. Domingo Show, Jornal Nacional. Ah, Big Brother. Big Brother. Agora dá pra responder. As letras restantes de cada palavra ficarão verdes e você terá que adivinhar a letra destacada uma de cada vez. Beleza, pessoal. É isso aí, então. É legal. Vamos ficar com essa hora. Tá? É de graça. Pode baixar lá no Play Store. Vamos ficando por aqui, então. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.